E é aquela sensação de dever cumprido, aquele alívio, né? Porque querendo ou não é uma tensão muito forte, né? É um peso que tu carrega do começo ao fim uma responsabilidade, porque querendo ou não é um trabalho. E tu fica tensionado ali, dando o teu 100% diário, estando cansado ou não. Então tu concluindo esse trabalho, chegando ao fim, e com êxito, acho que é aquela sensação, assim, o trabalho feito, missão cumprida. Aqui na minha vida, né? Que eu só trago pra fora, que eu tenho por dentro. Tipo, aquilo ali foi coisas que eu escutei, até mesmo de um preparador meu. Eu nunca tive condições de pagar um preparador, então, Deus sempre foi muito bom pra mim, botando pessoas no meu caminho. Inclusive, ele foi uma pessoa que eu creio que foi Deus que colocou no meu caminho, porque me ensinou muita coisa. Mas quando eu não tive mais condições ali, ele falou, é, cara, tu não nasceu pro esporte, tu não tem condições financeiras, tu nasceu pra limpar chão e esquecer o caminho. Eu guardei muito aquilo dentro de mim, não como uma mágoa, mas eu guardei aquilo como combustível. E na hora certa eu pude soltar aquilo, eu nunca tinha falado, assim, tão aberto sobre isso. Mas aquilo ali foi um desabafo, assim, porque foi um combustível que eu tive pra chegar até ali. E naquele momento eu lembrei da... Na verdade, foi uns dois dias atrás, eu tava deitada na cama, me lembrando daquele momento que ele falou, cara, para, porque tu nasceu pra ser a faxineira, e tu vai morrer limpando o chão, não tem o que fazer, ainda mais agora na pandemia, eu não posso trabalhar de graça e tal. E usei aquilo como combustível. Uma crítica construtiva foi pra mim, que me construiu uma pessoa mais forte, e eu pude soltar aquilo naquele momento ali. Foi gratificante pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PERFECTIONIST EM POSE TRANSIÇÃO DE POSE Saber mostrar o físico Com segurança Com equilíbrio Com calma Eu acho que falta um pouco isso em mim trabalhar isso Na transição e ser cada vez mais leve E buscar mesmo refinamento ali Porque aquilo ali é uma coisa muito Como é que pode ser É leve demais São detalhes, pequenos detalhes Que tu mostra ali Que já dão uma grande diferença de um atleta pra outra Então a gente vai trabalhar bastante isso E sempre bater mais no condicionamento Pra cada vez chegar mais, mais condicionado Isso é questão de tempo, de trabalho A gente já evoluiu muito A gente evoluiu até mesmo em uma semana Do Tampa pro Texas Foi uma evolução, assim, absurda Eu cheguei em um shape bem melhor Em questão de uma semana Imagina em dois meses o que a gente não pode fazer Então a condição a gente sempre vai estar buscando cada vez mais A questão do tempo Quanto mais tempo de preparação Quanto mais vezes eu subir Mais preparado eu vou estar Então em relação a A definição A gente vai buscar dessa forma com o tempo Trabalhando sempre em cima disso E detalhamento nas poses É o que a gente vai buscar agora Pra chegar no Olympia 100% O que eu tenho pra dizer pra elas É que eu sou uma pessoa muito forte Como eu sempre falo Eu nasci com um propósito Que eu vou ser top 1 Isso é certo Ninguém tira isso de mim E que eu, cara Sou uma pessoa incansável Sou metódica Eu não erro Eu não erro É todo dia Eu acordo cansada Eu faço melhor Eu acordo cansada Eu faço melhor Eu tô parada Eu vou pro cardio Eu faço o que tem que ser feito Incansavelmente Então Enquanto elas dormem Eu trabalho Eu tenho certeza Que eu vou chegar lá E elas vão ter uma grande surpresa Então elas estão Aproveitando esses dois meses Pra trabalhar Porque pra trabalhar mais do que eu Tem que ser muito boa Porque Eu não paro, cara Nas compras de qualquer produto Da Max Titanium Ou Dr. Peanut Você concorre a sorteios de kits E uma viagem Pra acompanhar o Elite Team Em Las Vegas No maior campeonato de fisioterapia do mundo Lembrando que o cadastro na promoção É válido somente de 15 de julho A 15 de setembro E aí, você vem?